Simão, comigo a tua mulher. Simão, comigo a tua cama. Simão, nove meses depois. Simão, nasceu a Maria. Simão, comigo a tua mulher. Simão, comigo a tua cama. Simão, nove meses depois. Simão. Simão, nasceu a Maria. Simão, comigo a tua mulher. Simão, comigo a tua cama. Simão, comigo a tua cama. Simão, nasceu a Maria.